Ah, entregar mais brinquedo, ajudar mais as crianças e também, ajudar as pessoas também. Até a gente tá com um planejamento pra chegar a um milhão, se Deus quiser, achando que pegar alguma secha baixa. Seja baixa. Se Deus quiser, chegar a um milhão é uma comparação com um milhão. A comemoração da gente vai ser isso, ajudar as pessoas. Ei, cheguei, galerinha! Cheguei a um milhão! Vai, vai, vai! Fala aí, o Oya! Oi, gente! Cadê tu, Pili, Lili? Tá estressado. Tá estressado. Eu fiquei, mas não foi culpa dele, não. Aí, o que? Ô, Danilo, fala a verdade. Cara, quando dá um negócio... Tem de mal gosto, Léo, mal gosto. Eu não chupei, eu não chupei. A doceira deu... Me deu o que... Me deu o que... Me deu o queimou? O bichinho. Ó, Pili, Lili, mas... Não, 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 não. Não, mas... Tá boiando, hein, tá boiando aí. A gente tá brincando, a gente tá brincando, mas... Diga aí, Pili, o que a gente vai fazer hoje, hein? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Não tá rindo? É, não! Não, Pili, Lili! Não tá rindo? Não tá rindo como assim, rapaz. Instruindo comida, rapaz. Não tá rindo? Liga no carrinho! Liga sim! Para que eu vou apanhar! Apanha! Explica pro pessoal o que você vai fazer! É, deixa de estresse! Hoje é dia de alegria! Chegada minha! Tô aqui, né? Vou hoje dar 6 a mais! 6 a mais! Eu falei no vídeo Chega o Milão Que é o que? Para o povo carente! Sem sua base! Já meio cansado já, né? Tamo rodando Só procurando o pessoal que precisa mesmo Graças a Deus! Tô me entregando! Tô me entregando, né? Tô me entregando! Um sol quente, né? E um de uma! E graças a Deus! Chega lá! Chega mais uma casa aqui! O vaga que ele tá chamando! Acho que não tá não! A parte não tá, né? Mas... Olha! Vamos entregar! Vai abrir, rapaz! Eu vou ficar só aqui dirigindo! O espírito natalino! O espírito natalino! É, o espírito natalino! Nada, que isso! Tchau! Tchau! Muito bom! Até mais! Obrigado! Amém! Saúde! Tudo bom! Rapaz! Que porra, rapaz! Obrigado! Ei! 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 Obrigado! Valeu! 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 Muito bom! Oito! Oito! Não ganhado! Ele tá cansado de jantar! Esse carro pra ele é um cadão! Tem sim! Subindo! Esse carro pra ele é um cadão! Tchau! 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 Tem sim! bilho! ط yetw Aí! É! Ai! É! O que? Cuidado? Eu nem acredito, euonstraio! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.